A médio, curto e longo, a médio, a médio, curto e longo, que eu penso assim, velho, o Brasil é o seguinte, o problema que a Venezuela, ela vivia muito de um, peraí, deixa eu voltar minha tela aqui, o problema que a Venezuela, assim, o pessoal, eles terminam achando que é uma coisa que quebra tudo, né? A da Argentina! Ih, foi mal. Ares fatores, velho. Aí, foi. Voltou aí? Voltei, voltei, foi mal. É, respondendo o seu amoedo aí, ó, tem que parar de achar que coisa que colapsa tudo. Eu vou dar um exemplo da Venezuela. A Venezuela, além do fator político que a gente sabe qual é, que aí eu não sei se pode falar no YouTube, teve um problema gravíssimo que foi, porque a economia lá, do contrário da nossa aqui, que tem vários setores, a gente tem imobiliário, agronegócio, infraestrutura, varejo, né? A gente tem o financeiro, muito bom, tem banco pra porra aqui. Se quiser ser rico aí, galera, vira só de sócio de banco aí, viu? A gente também tem energético, potencial energético. E outra coisa que o Brasil tem é que é um grande território com muitos recursos naturais e mais de 100 milhões de habitantes. Um país, ó, acho que o Canadá não tem mais de 100 milhões de habitantes, tem só 20, né? A Austrália também não tem. Eu acho que só a Rússia, Brasil e China e Estados Unidos que tem mais de 100 milhões de habitantes, né? Porque não adianta ter muito território e ter muitos recursos se não tem um povo pra tirar aquilo ali e manufaturar aquilo ali, entendeu? A questão da Venezuela, por exemplo, vou dar um exemplo. A questão da Venezuela, porque era uma economia basicamente petrolífica. Quando o Brent caiu de preço, Brent, galera, é o nome do barril do petróleo, viu? Quando caiu de preço, despencou o triplo, né? Aí, questões políticas, questões geográficas, né? Conflitos internos, drogas, um monte de coisa. Aí deu no que deu. Aí o Maduro, ó, aproveitou, fraudou lá, desfez lá o congresso, né? Aquela coisa toda. Mas, enfim, se um país quebra, tem que parar de achar que é a sociedade inteira quebrando. Não é assim, não. O mundo inteiro tá aí. Por exemplo, Roma quebrou, a sociedade tá aí. Eu tô aqui, eu tô melhor do que na época de Roma. Tá muito melhor, tá mil vezes melhor, entendeu? A questão da Argentina, eu fiz um vídeo sobre isso até, quem quiser mais se aprofundar. Mas é basicamente a mesma coisa. Quando a economia depende somente de poucas coisas, é muito complicado ela se superar. Do mesmo jeito, é a sua carteira de investimento. Se ela tiver só uma coisa, viu? Se ela tiver só uma coisa, por exemplo, o cara que só tem Bitcoin, se o Bitcoin cair, a queda é alta. Entendeu? Agora, a minha carteira, por exemplo, quando caiu o Bitcoin, o Bitcoin representou 5% de queda na minha carteira, né? Por quê? Porque tá diversificado. Tem RDB, tem imóveis, tem ações, né? Tem dinheiro mesmo, sem estar em lugar nenhum rendendo, entendeu? Pra tancar. Pra tancar. Fora as outras coisas que eu tenho. Eu tenho a galinha, né? Outra coisa, eu gostei. Eu não achei a galinha não no relatório, né? Mas eu tenho galinha aqui também, que valorizou, né? Como ele disse aí, né? Eu tenho também casa própria que eu construí. Eu tenho... Fora as outras coisas aqui, né? Cara, gostei, velho. Gostei. Mas enfim, é basicamente isso aí. O Brasil, ele tem muitos setores, muitos recursos naturais e muita gente pra resolver o problema. Enquanto na pandemia faltou comida no mundo todo, aqui não faltou. Aqui tinha que resolver o problema da logística, que tem que entregar as comidas, né? Com os caminhões, né? Mas lá fora teve o chamado nacionalismo alimentar. Arábia, pessoal de Itaco, gado pra Europa, entendeu? Por quê? Porque lá a Europa não tem espaço pra produzir, pra alimentar aquele monte de gente. A gente tem. Aqui a gente produz pra nós e alimenta um bilhão de pessoas lá fora. Porque aqui tem muito... Aqui pra quebrar a economia, a economia pode bambear. Mas pra quebrar, pra virar igual a Venezuela agora, pode... Se virar, a gente ainda vai tá bem, porque o Brasil é muito grande pra tu se esconder e viver das galinhas. Entendeu? Aí é que tá, velho. Quando uma economia vai quebrar, a gente tem que ver as red flags, entendeu? Tem red flags, sim, no Brasil. Tem red flags econômica. Mas aquela coisa, velho. Tem muita coisa pra gente aproveitar aqui, velho. Que é muito grande os recursos naturais. O melhor do que ter recursos naturais é ter gente pra tirar. Aqui tem gente demais. Aqui a gente já... Cara, a gente já tá com 220 milhões. Tá entendendo? Graças ao agronegócio... Velho, o importante é que nem eu tava falando pro seu Renato antes da live, né? Cara, a gente não se preocupa com sexo. A gente não se preocupa com segurança. A gente não se preocupa com dinheiro. A gente não se preocupa com nada se faltar comida. A primeira coisa que você tem que fazer é arrumar comida. E o Brasil tem comida pra porra ainda pra produzir, velho. Então não tô nem aí, não. Se tiver comida, eu tô tranquilo. O problema da Venezuela é a falta de comida, pô. A Argentina, proporcionalmente, produz mais comida que o Brasil por cabeça. A Argentina, proporcionalmente, tem mais energia por cabeça que o Brasil com vaca muerta. Proporcionalmente, a Argentina é um país mais vazio que o Brasil. O Brasil tem 25 pessoas por quilômetro. A Argentina são 15. É um país mais vazio, mais terra do que todo mundo. Tem que ter gente, exatamente. A pauta da Argentina, proporcionalmente, é muito mais diversificada. A Argentina exporta lítio, a Argentina exporta gás. A pauta das exportações brasileiras... 60% da exportação brasileira são três coisas, né? Então, tipo assim, a economia argentina é mais diversificada, eles eram mais qualificados e até hoje eles têm um PIB per cá pra maior do que o nosso. Esses argumentos, eles não são verdadeiros. É, o que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido são instituições, né? Não, eu falei da Venezuela. Os argumentos da Argentina estão... É isso. É um vídeo mesmo. É isso. Não, só pra falar que eu falei da... Eu falei da Venezuela. É isso. A tendência, a chance... A chance do Brasil... A chance do Brasil virar uma... Entrar no processo de visualização, como a Argentina estão entrando, é plena. Isso é certeza. E na hora que acontecer isso, acontece o quê com as ações? Quem investiu na Verbal tá ganhando um montão de pesos, mas ele consegue tirar o peso do país, ele consegue transformar em dólar. A bolsa de Caracas, ela dobrou de valor o último ano. E a inflação foi de 5 mil por cento, né? É isso que tem que pensar. Você pode estar lucrando agora em real. O problema é que basta uma medida de controle de capitais e você não consegue sacar nada disso. Hoje, no Líbano, milionários estão passando fome, porque quem tinha dinheiro no banco não consegue tirar do país. Hoje, em Sri Lanka, milionários em dólar estão passando fome, quem tinha dinheiro em ações, não consegue sacar e comprar, não é isso? No Irã aconteceu isso. Hiperinflação na Turquia, vários países passando sob controle de capitais. Nós estamos à beira de controles totalitários. Esse negócio de dizer, ah, porque o Brasil é grande demais, isso nunca vai acontecer aqui. Esse negócio de nunca vai acontecer aqui, geralmente é a história do corno, né? Isso comigo nunca, né? Minha mulher nunca vai me cornear, né? Outra casa, é impossível, né? A maioria dos erros na história da humanidade vem de excesso de confiança. Inclusive, a maioria das pessoas que nasceram na história da humanidade foi excesso de confiança. Porra, salta dentro, não vai dar nada, depois aborta, não é isso? Sim, isso é incompreensível, mas é, o Tricel, ele falou que se acontecer, ele está tranquilo, porque enquanto ele estiver comendo, né? Está de boa, né? Quando eu tiver galinha aqui e minha arma, porque quando quebra a economia, o negócio é ter armas e comida, viu? Certo, agora eu vou botar aqui a minha... Só uma questão aqui, só uma questão aqui, só uma questão aqui, galera. Vá lá, diga. Se, por exemplo, eu passei por uma fraude, eu passei por uma fraude processual, né? Uma, abriu uma empresa no meu nome e a justiça bloqueou todos os meus investimentos. E aí eu deixei de mão, deixei pra lá, foda-se, né? Aí eu fui lá, contratei o advogado, paguei 20 mil, aí ele desbloqueou tudo. Aí o pessoal que me acompanha sabe que eu não estava nem aí, velho. Eu podia fazer tudo de novo, eu tenho meu sítio aqui, eu estava de boa, então, entendendo? Não interessa, moedo, a gente tem que saber se virar, entendeu? O dinheiro, ele é recuperável, o que não vai recuperar é saúde, entendeu? Aquela coisa, eu sou muito preocupado com faltar comida, velho. É por isso que eu moro um pouquinho afastado da cidade, eu construí um sítio, né? E aí eu produzo muita coisa aqui, frutas, verduras, né? Eu gosto muito de... Aqui produz muito ovo, velho, é impressionante que uma galinha bota muito ovo, entendeu? E aí é aquela coisa, tem que saber se virar com cenário. Eu espero que eu torço, eu não desejo que o Brasil vire uma Venezuela, mas o meu plano de contingência está aí, se virar, entendeu? É isso que eu estou dizendo, a gente tem que saber lidar com essas situações, velho. Não tem como ficar externeando, tentando lutar contra. Porque tem uma coisa que eu me preocupo muito no discurso do CPI, é que ele é imbatível, entendeu? Contra o Estado, contra a economia mundial, aquela coisa toda. Aí, eu não sei se ele conhece o termo Leviatã do Robinho, o Tominhas Robinho, que ele falava que o Estado, ele... É, o Robinho, o Tomas Robinho. O Estado, velho, ele é o Leviatã, porque o que é o Leviatã? É uma besta mítica, uma besta bíblica, virtualmente indestrutível, entendeu? E aí, o Estado, ele é representado nesse livro como Leviatã, porque não adianta, velho. E eu tenho provas disso. As próprias criptos não são mais fora do alcance do Estado em vários países. Compartilha a tela aí, Coruja, por favor. Ah, estamos compartilhando, vai lá. Esse papo de achar que o Estado não vai pegar as suas criptos, velho, eu vou explicar uma coisa aqui. Eu vou ser didático, porque o amor dele tem uma narrativa, mas ele não é didático na hora de desenhar para a galera. Vamos lá. Digamos que o blockchain é um estacionamento de carros, né? E aí, cada conta, eu vou chamar de conta, viu? Com licença aí, licença poética, viu, pessoal? Cada conta de Bitcoin são os carros estacionados. Aí, o que acontece? O governo não tem jurisdição para entrar nesse estacionamento e saber quem são os donos dos carros, que são as carteiras de Bitcoin. Entendeu? Mas o que o governo pode fazer? Ele pode fazer uma fiscalização na saída do estacionamento. E é isso que ele está fazendo. Qual é a saída hoje que a gente conhece de criptomoeda para a gente poder transformar em alguma coisa útil, fungível, para poder pagar o nosso custo de vida? Transformar só as corretoras, ou só as casas da moeda, né? As exchanges, as casas de câmbio. E aí, o que acontece? Elas estão completamente fiscalizadas pelo governo. O teu CPF está lá, é só fazer o câmbio inverso, velho. Tá entendendo? E aí, como surgiu as criptomoedas de privacidade, olha o que é que está acontecendo. Dubai, isso foi desse mês, é desse mês agora. Dubai proíbe monedas e outras criptomoedas de privacidade. Avara, olha, para quem não conhece a Avara aí, Avara, Avara aí, conhecia a Avara moeda, Avara. Avara vai te pegar, moeda, tu que tem cripto aí. Mas é... Avara, autoridade reguladora de ativos... É, autoridade reguladora de ativos virtuais de Dubai proibiu todas as atividades envolvendo criptomoedas de privacidade, como Monero e E-Cash. O regulador também aplicou certas regras no setor doméstico de criptomoedas para transformar a cidade em um centro internacional. Beleza, eles sabem que tem a cripto. Só que, qualquer ofuscação dos fluxos, ou seja, comprar a droga como ele falou aí, ó. Comprar qualquer ofuscação de fluxos de fundo representa um desafio para a detecção de atividade ilícita. Por isso, não é surpreendente que os reguladores reajam fortemente a esse tipo de classe e mecanismos de ativos. Autoridades japonesas também já proibiram o uso de moedas de privacidade. Algumas das principais exchanges também retiraram esses ativos de suas plataformas, como a Bitrex fez isso em 2021 sem fornecer nenhum motivo específico. A Huobi Global interrompeu a negociação de sete moedas de privacidade em setembro de 2022 para permanecer em conformidade com os regulamentos financeiros. Como é que tu vai usar teu Bitcoin se a polícia está em cima das corretoras, velho? Posso responder? Pode, essa daí até já sei. É, toda carteira de alta custódia, né, não? Se você tivesse lido duas páginas do meu livro, você saberia que eu não invisto em nenhuma cripto, eu não tenho nenhuma cripto em Bitcoin. Estava sinodime. Essas criptos que você chama aí são ataques de direito social. Inclusive são crimes porque são títulos imobiliários. Todas essas criptos aí são criminosas, certo? Não invisto em cripto, invisto em Bitcoin. É coisa completamente diferente. Inclusive etéreo, essas porras aí, chega uma oficial de justiça e fecha a porra. Essas aí são todos ataques de direito social para tomar seu Bitcoin, tomar sua riqueza. Primeira coisa, eu não invisto em cripto, eu invisto em Bitcoin. Segunda coisa, como a gente já conversou, realmente, se você deixar saldo de Bitcoin na corretora ou na Bitcoin, como o Coruja já disse aí, o Bitcoin só é seu se tiver em sua autocustódia. Você quer privacidade? Compre Bitcoin em cash. Você quer privacidade? Compre Bitcoin em outro país, não é isso? Você quer privacidade? Compre seu Bitcoin no Habisky. Compre seu Bitcoin em uma plataforma que não tem KSI, tem dezenas. Inclusive a maioria dos Bitcoins, como eu já falei aqui, nunca pisaram em corretora. Menos de 25% dos Bitcoins já estiveram em corretoras. A maioria dos Bitcoins nunca foram associados ao e-mail nem ao CPF de ninguém. E mesmo que seja, tem maneiras de você pegar esse Bitcoin e negociar ele, por exemplo, em segunda camada, na Lightning, na Liquid, que não é possível nem mesmo para quem está utilizando saber a origem dele. Então, tem várias camadas de uso do Bitcoin. On-chain, você pode provar de onde ele veio. Segunda e terceira camada, não. Beleza? Ficou claro isso? Então, existem maneiras de usar o Bitcoin transparente que você está mostrando publicamente de onde ele vai e para onde ele veio. Existem maneiras de utilizar o Bitcoin onde ninguém pode ver de onde veio nem para onde vai. Inclusive tem Bitcoins que você pode usar que não se pode nem sequer exigir origem que ele veio diretamente de mineração. Qualquer um pode fazer em casa. Então, novamente a pergunta. É possível utilizar o Bitcoin para a privacidade? É. É possível utilizar o Bitcoin para a privacidade? É. Chitcoins. Cripto são golpes? Sim. Cripto são golpes. Isso aí é a mesma coisa se você investir em real, em dólar. Você está investindo, você está substituindo o vagabundo. Você está financiando o crime. Inclusive, quando o Tricel fala assim, ah, eu estou juntando galinha, minha roça e tal. Quem fez isso em Cuba se armou? Quem fez isso na Venezuela se armou? Quem fez isso no Líbano se armou? Quem fez isso no Sri Lanka se armou? Quem é preparador, sobrevivencialista, sempre diz. Quem acumula comida sem arma, acumula comida para quem acumulou a arma. Não é isso que eles dizem? Faz sentido, é. Exatamente. Eu prefiro acumular arma. Em vez de ter um sítio, eu prefiro ter um veleiro, eu caio fora daqui. Na hora que a porra inchar, você pode ter a galinha. Na hora que você não achar, o vizinho vai saber que você tem uma galinha e vai lá buscar. Na hora que você não tiver como comprar o milho, você vai ter que comer a galinha, acabou, não é isso? Pois é. Quem acumula comida sem acumular arma, está acumulando a comida para quem acumula arma. O Bitcoin é a arma de guerra usada há 5 mil anos. Há 5 mil anos, em todas as guerras. Vai a dólar. Há 5 mil anos, em todas as guerras, a criptografia foi usada. O Kama Sutra, antes de Cristo, dizia que era uma habilidade básica da amante. Não é isso? A criptografia, não é isso? Não tinha lá no Kama Sutra? Sim, é uma parada dessa. Habilidade básica até da puta. Até da GP, não é isso? O quê? Só que era a criptografia. O quê? Como? A ocultação, mano. Você ocultar a origem da parada. É a criptografia. Esse é o significado mais grosso. É uma arma de defesa para você defender a sua comunicação e agora para defender o seu patrimônio. Cada pessoa, como ele falou aí, tem um percentual que pode se expor a Bitcoin. A maioria das pessoas não pode se expor como eu. Eu tenho renda fixa, eu tenho várias habilidades, eu sou jovem ainda, meu custo de vida é muito mais baixo do que a minha renda. Agora, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, ou pelo menos até os senhores de idade, os bilionários que eu mencionei aqui, eles têm consciência de que você não ter dois ou três anos de salário de Bitcoin, se esse país acabar, você vai ter que fazer o que o Tricel disse, que é resistir até a morte. Se acontecer no Brasil, o que aconteceu em Cuba, se acontecer no Brasil, o que aconteceu na Venezuela, a Cuba era mais rica que a Flórida, Cuba teve mais estação de rádio que o Brasil, Cuba teve prédio com ar-condicionado antes da Flórida, tinha uma economia mais diversificada que muitos países, mais rica que a Flórida. Hoje é uma miséria, uma favela. O Haiti era um terço do império, um terço da riqueza do império francês, hoje é o Haiti, uma desgraça inferior à média da África. Na hora que acontecer aqui, acontecer nesses lugares, se você não tiver como fugir, você vai ter que se submeter ao totalitarismo. E a única maneira hoje de você ter mobilidade, de você poder chegar a qualquer país do mundo, inclusive como o Tricel falou, existem extintos de qualquer país do mundo. Você pode, na hora que vier um sistema totalitário, aqui você faz a declaração de saída, você mete um asilo político, bota seu Bitcoin na corretora, como eu conheci vários ucranianos, saíram da Ucrânia sem nada. O dinheiro deles estava na cabeça deles, bicho. O cara chegou em Portugal e reestruturou tudo. Porque na Ucrânia, inclusive foi obrigado na Ucrânia, a maioria dos políticos e tal, declararam o Bitcoin. A galera sabia que ia dar merda, muita gente estava lá na frente lá, né? A questão é que no Brasil, por causa de Bonobo, muita gente ficou na vasa, dizendo, não, vai pra frente, vai ter um choque de legalidade. E agora a galera está caindo na real, que tem que desinvestir. A questão é que não adianta desinvestir do Brasil para botar na Argentina ou na Venezuela. Não adianta tirar do Brasil para botar no sistema totalitário americano. Você tem que tirar do Brasil para um sistema que não financia o genofascismo, que não financia a castração de seus filhos, que não financia a sua emasculação, né? Esse sistema é ou arte ou pedras, ou você vai estudar como funciona ouro e numismática, ou você vai ter que estudar e aprender a mexer em Bitcoin, né?